E aí moçada, vocês que estão aí com dúvida em fazer o forro de isopor, ver se compensa, olha o comentário que eu recebi no vídeo meu. E aí moçada, você tá aí, olha, me deixa eu fazer o forro de isopor aí, questão de durabilidade, quanto tempo dura. Em tempos em tempos eu faço vídeo mostrando como é que está o meu forro de isopor. É, fiz com seis meses, fiz com um ano, e agora eu tô fazendo com um ano e meio. Não tem como eu afirmar pra vocês quanto tempo vai durar o forro de isopor. Mas eu acredito que a durabilidade vai ser muito boa. Eu tô aqui com o meu forro que faz 18 meses, eu fiz com essas placas de isopor de 30mm de espessura. Aqui estão algumas chapas de um forro que eu vou fazer e vou mostrar isso no detalhe. E aí moçada, vocês verem aqui, olha o forro. Forro de isopor, o pessoal pergunta se é firme, dá uma olhada. Será que é firme? O pessoal tem muitas dúvidas também, como é que eu coloquei esse ventilador aqui. Aqui eu tenho uma viga de concreto, então eu parafusei o ventilador nessa viga. Mas se caso você tiver na intenção de fazer aí no seu forro, tem como sim. Você passa uma tercinha de madeira e parafusar o ventilador nele. No meio do seu cômodo você passa uma viga de... Você passa uma tercinha de madeira e parafusa. Ou também você pode passar um metalom e parafusar o seu ventilador. Sem problema nenhum. Vocês verem aqui como é que está a situação do forro. Dezoito meses, olha o estado que está o forro de isopor. Eu não fiz manutenção nenhuma ainda até o momento. Se houver necessidade eu vou fazer sim. Mas por enquanto não apresentou nenhum detalhe da forma que eu fiz. A única coisa que eu acrescentei, eu coloquei dois spotlets ali. Tem um vídeo aí no canal como é que eu fiz para colocar eles. E vai dar esse charme aqui na cortina da sala. Com um detalhe muito interessante. Vocês verem aí, olha. O pessoal tem dúvida aí da qualidade do forro de isopor. Ó, firme. E outro detalhe também. O pessoal pergunta bastante. A questão da barata, rato, morcego, dentro do forro. Eu vou lá, subindo o telhado e vou mostrar como é que está lá dentro. Dezoito meses que eu fiz o forro. Se for para dar bicho, já deu tempo que dê todo tipo de bicho. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que está lá. Está almoçado, para vocês verem como é que está o forro. Está um pouquinho de terra, porque essa teia é uma teia de cerâmica. Então a poeira fica em cima do forro. Vocês verem aí, olha, no detalhe. Aqui, olha. Essa afiação aqui é dos spot led que eu pus, olha. Um aqui. O outro ali. Vocês verem aí, olha. E aí, deu bicho? Tem algum bicho aqui dentro? E aí? Só falo que está barato, dá bicho. É vedado toda a entrada, tudo preenchido com massa. Então não tem como o bicho entrar aqui dentro para fazer em ninho. Entendeu? Um bom detalhe. Vou mostrar aqui do outro lado também, olha lá. Aqui eu trampei todas as entradas. Então os bichos não vão entrar. Se não tem entrada, não tem como eles fazerem ninho. Vocês verem aí? Aquele corte que eu fiz ali, foi para passar o cabeamento. Para poder expor o spot led. Entendeu? Vocês verem aí como é que está o forro. Um detalhe. Beleza? 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 Obrigado.